Oi gente linda do Youtube, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog por aqui Gente, eu tô muito feliz, muito empolgada, hoje é domingo, hoje foi o dia da nossa primeira live Aqui no canal, nosso primeiro vlog online, se você perdeu, volta ao vídeo anterior Ou então clica aqui nos cards pra depois vocês assistirem um vlogão pra vocês ao vivo Duas horas de live, gente, eu te amo pra caramba, hein Aí eu falei na live que eu iria fazer mais um vlog, dia de hoje, né, no domingo Além desse vlog da live, né, nosso vlog ao vivo, um vlog em formato diferente E agora são seis e alguma coisa da noite, tô com a cara inchada porque eu dormi um pouquinho de tarde Um pouquinho mais de tarde toda que tá cansada, precisando descansar Aí agora eu vou fazer um vlog pra vocês que vai ser a noite da pipoca Eu e Clarinha inventamos essa noite da pipoca porque a gente vai assistir filme Curtir um pouquinho a nossa noite de domingo pra gente descansar Recarregar nossas energias e começar a semana aí com carga total, força total Pra gente continuar nossos trabalhos e em casa nessa quarentena, né Queria que essa quarentena acabasse, gente, mas ainda não acabou Bom, gente, então no começo do vídeo eu já vou pedir vocês pra deixar o like, se inscrever no canal E aproveitar e seguir a gente lá no Instagram e no TikTok, que agora a gente também tá lá no TikTok, tá bom? Então é isso E eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer aí essa noite da pipoca Não vai ser simplesmente fazer uma pipoca só e vamos assistir um filme É, tem que ter cinco Eu pensei fazer o seguinte, fazer pipoca comum, aquela pipoca tradicional, sem bacon, sem nada Fazer pipoca com bacon, fazer pipoca doce, pipoca de micro-ondas Vários sabores diferentes de pipoca Eu acho que vai ficar legal E aqui em casa tem algumas coisas, tipo assim, cobertura, leite condensado, coco ralado Nescau pra colocar em cima da pipoca, eu acho que vai ficar bom Aí eu vou inventando tudo aqui e vou mostrando pra vocês Ficou muito estranho Foi o TikTok que friou Nossa, que isso Olha, gente, essa daqui se chama a Blue Ela pintou o cabelo de Blue, pintou a cara de Blue E agora ela falou que vai pintar o meu cabelo de roxo Vou começar a separar as coisas aqui pra fazer a nossa noite da pipoca Claro, a limousão tá lá pra dentro e eles tão inventando alguma coisa Mas só não sei o que ainda Mas, enfim, vou pegar as coisas aqui já com vocês Gente, a nossa live de hoje foi muito legal, muito bom Bom, ele de pipoca Ui, já cai tudo Ai, meu Deus, fazia as coisas com uma mão só Não vai complicar Vamos lá Vou pegar aqui, pipoca de micro-ondas Ó, o coco ralado Deixa eu ver esse ou esse Acho que esse aqui é melhor O coco ralado Pipoca de micro-ondas Vou pegar a pipoca de cinema Vou pegar a temperada também Ah, o ovo maltinho também Pra botar por cima da pipoca doce Mais o quê? O coco ralado Leite condensado Leite condensado acho que tem um aberto na geladeira Então vou pegar na geladeira Mas eu vou pegar outro que eu não sei, né? Mas eu acho que eu tenho um aberto Se tiver aberto, vou usar o aberto Nescau Ó, tem o negresco Shake de negresco Só que aí as crianças não gostaram Então eu não vou colocar o shake de negresco Vou colocar o nescau Mas o que que dá pra colocar? Um... Bacon Ó, o leite condensado Pra pipoca salgada Vou pegar o bacon E... Cadê o bacon? Gente, esse daqui é bacon Tá no saco, tá estranho Mas é bacon É porque esse aqui é bacon fatiado já Que eu comprei Da última vez que eu fui no mercado Já adianta muito Só que ele tá congelado Aí tinha uma caixa de leite condensado na geladeira E tá cheia Então vou usar essa daqui Essa daqui é... Eu sei Essa daqui eu não vou usar Nescau Ovo maltino O que que vocês dois estão inventando? Ai, Gabel Hum... Nossa, tô com uma boa aqui É... O que que vocês estão inventando lá dentro? Vocês dois estão tramando Mas para você Me dá Bota o chão no começo dela, Marcelo Não estão inventando nada Não Não Agora... Vamos fazer esse som de pipoca? Vamos Eu tô separando esses ingredientes pra gente conversar Então... Fruits Então... O chispo da cozinha Ah, é o chispo da cozinha É Hã Vocês vão fazer tudo É, e volta daqui a duas horas O que que ela quer fazer Hã Vai voltar daqui a duas horas Hã Eu chispo da cozinha E vocês vão fazer tudo que precisa fazer Todos os sabores de pipoca Que eu falei que eu vou fazer Sim Sim? Sim Tu sabe fazer? Sim Pipoca doce Pipoca salgada com bacon Com sei lá o que Hã A de panela Eu sei mais ou menos Hã Eu sei Mas é doce Mô, ela quer que eu tenho planos Que tu vai fazer com o que ela quer Eu só vou dormir de madrugada Até o colchão Tô com a de madrugada Até o colchão Vai pra vocês dois Vai pra vocês dois Vou fazer o seguinte Deixa eu fazer a pipoca E você arruma tudo Posso? Fazer a pipoca E você faz a arrumação então Que você quer? Vou fazer o seguinte Ó Eu vou fazer a pipoca doce A pipoca de bacon Você faz a pipoca comum E as microondas Ninguém Nem a gente Mariana vai fazer a pipoca doce Depois a clarinha vai fazer As no microondas E a tradicional A tradicional Vou fazer nesse panelão Porque eu quero deixar Umas sem sal Sem nada Pra gente jogar por cima Leite condensado Coco ralar Isso aí Coco ralado Deixa eu ver se eu for sim Deixa eu ver Já tá pronto Eu vou te dar Ah não Deve tá congelado ainda Bom gente Agora é o momento Não é se percebe A pipoca doce A pipoca doce Tá bom Ana Mari Ana Mari brega Exatamente Ana Mari brega Vamos começar a fazer a pipoca doce E não está O meninês Tá focando Pra eu sair Mostra a maca Porque eu não estou sendo patrocinada Começamos com 4 colheres de milho Não Mariana É pra medir Se não vai dar errado A receita Dá mesmo? Claro Um Dois Três Não Assim não Vai entornar Vai cair no chão Pérola vai pegar Três Não pode Tinha que colocar eu Pra fazer Tem Pois é que era Vai Não Direto ali no pote Se entornar Entornar no pote Melhor do que entornar na pia Quatro e meio Quatro colheres de pipoca De milho de pipoca Açúcar Açúcar vai ser Três colheres de açúcar Não sigam minha receita Não sigam meu exemplo Quando vocês forem Três colheres Três colheres Dois Três colheres de açúcar E pra essa pipoca doce Pra ela dar certo Não agarrar na panela A gente faz a misturinha no pote Depois passa pra panela Não tem sentido Porque se fizesse Ele também estaria O fogo desligado Não tem sentido Tá Mas foi assim que eu fiz E deu certo Então vamos seguir assim E agora Uma de nescau Uma meia né Uma meia É meia Senão o nescau vai queimar Vai ficar amargo Coloca mais depois Isso Olha lá ó Tá vendo Bem pouquinho o nescau Aí agora já pode colocar o óleo aqui Com a panela desligada Ou você coloca em colher Você coloca no óleo É mas aqui a gente vai no óleo mesmo Tipo vai ver Pode colocar mais um pouquinho Tá bom Gente mais ou menos uma quantidade assim Depois que coloca Vai ficar uma coisa bem difícil de mexer Aí coloca a misturinha na panela Aqui ó Já misturou Tira esse óleo daí Que você vai dar uma cotuvelada nele E ele vai entornar Gente aí tem que fazer isso aqui Virar uma pastinha Isso tudo com o fogo desligado Gente meu fogão tá podre Por causa da sopa da hora do almoço E ela não quis limpar E o nosso fogo aguado demais Depois da pipoca Que vai surgir Ficou aguado demais O que? Isso aqui Olha Bota mais uma colher de milho De milho? Mas eu tô falando de fogo aguado Não tô falando que ficou pouco milho É porque ficou com muito óleo É Então bota mais uma colher de milho Que aí vai dar mais pipoca Mas não vai fazer sentido Porque fica uma pastinha Não é? Porque eu queria colocar mais Mais Fazer mais uma mistura É Porque a mulher ficou clarinha Coloca mais uma colher de açúcar E uma colher de milho Pronto Ó No caso Tem que virar uma pastinha O nosso Ficou mais água Aguado Porque eu acho que eu exagerei no Não passa Isso é só dieta Exageramos no Coisa Exageramos no açúcar No açúcar não No óleo Tá vendo? Aí a Marlene colocou mais açúcar Aí já tá mais pastoso Tem que ficar assim Mas tem que ficar mais ainda Não, mas tá bom Não, desligado Tá bom, gente? Tá bom A água Tá bom Cadê a água? Deixa eu ver Nem um copo Só que esse copo é grande Mas ao menos é aqui, ó É, mas esse copo é grande Se o de vocês não ficarem aguado Não, qual o nosso? Vou colocar até pouco Menos do que eu coloquei aqui no copo Porque o nosso ficou muito aguado Já pode ligar o fogo Depois coloca a água Liga o fogo Ficou muito aguado, mãe Acho que vai molhar a pipoca Que vai ficar ruim Não vai Relaxa Eu fiz assim, deu certo É pra ela ficar soltinha Ficou aguada, né? Não Ela vai virar o caramelozinho Não vai agarrar na panela O que que vai fazer? Vai esperar essa misturinha aqui esquentar Ela vai começar Não, agora já misturou tudo Tu deixa ela aqui esquentar Ela vai começar a borbulhar Quando ela começar a borbulhar E estourar a primeira pipoca Aí você tampa a panela Abaixa o fogo Tampa a panela E fica sacudindo a panela Assim, ó Vai pegar o pano, né? O tempo todo, né? Sacudindo a panela Pra não grudar tudo no fundo E o tempo todo É, você não gruda tudo Agora é só esperar lá Deixa parado Pra poder ferver Agora vamos começar com essa pipoca aqui Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, criatura Ô menina exagerada Olha isso Vai dar pipoca pra caramba Vai dar esse panelão de pipoca Aí essa daqui vai ser a pipoca comum E eu vou dividir ela Pra fazer pipoca doce também Tem que mexer não também? Ó, essa daqui, tá vendo? Começou a ferver Daqui a pouco Ai, ainda não misturou a água Olha, tá nojento É por causa do óleo Daqui a pouco Estoura o primeiro milho Quando estourar Aí tampa Abaixa o fogo Tá vendo? Tá começando a ferver Olha, gente Como tá fervendo Como fica bonito Uma delícia Fala, Garela Tudo bom com vocês? O que a gente tá fazendo agora? Gravando vlog Gravando vlog Por quê? Tão gravando vlog Porque a gente faz isso o tempo todo Então Não, o tempo todo não Eu queria que fosse o tempo todo Mas ainda não é o tempo todo Normalmente grava vlog o tempo todo mesmo O tempo todo Mulher chata Deixa eu falar A gente tá fazendo o que agora? Boa, aparece aí Deixa eu... É porque eu tô olhando... A panela estourou Ai! Tampa, Mariane Tampa, Mariane Tampa que deu merda Deu merda Mô, essa aqui É aquela ali que tava estourando Vai Mariane, a tampa dessa panela Vai da merda, Mariane Gente, vai da merda Deu merda Noite da pipoca Tá vendo? Vocês estão vendo o que a gente tá inventando Começou a estourar Então eu vou fechar Vou ter que fechar com o tabuleiro Porque essa panela não tem tampa E já tá as duas estourando Gente, olha a pipoca doce Viu como é que ela fica soltinha Não queima a panela Isso daqui no canto, ó É o caramelo, tá vendo? O açúcar com chocolate que fica nela É só você misturar ela, ó Pra pegar o caramelozinho que fica na panela Não queima nada Não gruda E não vai ter aquela preocupação Igual eu já cansei de queimar um monte de panela Tantando fazer pipoca doce Depois que eu descobri essa receita de pipoca Ó, melhor coisa Aí agora o que a gente vai fazer aqui? Coloca o meu bacon Mostra lá, o barilho terminou o bacon Deixa eu pegar o potes Eu peguei aqui, ó Um bacião que fica melhor pra misturar Vou colocar a pipoca aqui E deixar ela esfriar Não, é só pra fazer a misturinha No balde roupa, né? Assim é melhor Não, no balde roupa A gente tem Depois que ela esfriar Vou deixar ela aqui e ela esfriar O que eu vou fazer? A gente pode jogar por cima Colocou? Hã? Não, mas é porque vai ter outra doce Eu falei que ia ficar porco, meu menino Tá bom Porque a gente faz outra Tá bom Depois que ela estiver aqui dentro Esfriar Aí a gente pode colocar aqui por cima Nescau Que aí sacode Mistura bem Que ela fica tipo Coloca assim Que ela fica igual o pipoca gourmet Pode colocar o ovo maltinho Que também fica muito gostoso Eu peguei a colocar o leite condensado Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ah, coitada Se tiver leite ninho Pode colocar leite ninho Que fica bom Nutella No Nescau, não Leite ninho com Nescau? Não A pipoca só é de leite ninho Então se tiver leite ninho Pode colocar o leite ninho Nescau, tudo Entendeu? Aí ele vai durar com ele Leite condensado Leite condensado Corpo ralado Entendeu? Não, não Tudo Não Minha mãe vai dar um panela de pipoca Não estourou tudo Não estourou tudo Eu vou fazer outra pipoca Vou fazer mais uma Mãe, ficou pouco milho no fundo Ah, pouco Olha ali Nossa Quanto milho no fundo Eu vou fazer uma panela menor Gente, minha mãe Já foi pro quarto E nós estamos fazendo nosso negocinho aqui Ó Essa é a pipoca doce Pipoca manteiga Pipoca doce Pipoca normal E pipoca manteigada Essa é a pipoca de micro-ondas A pipoca doce não é nossa doce É, só que Tá meio queimadeira Só que a gente vai jogar coisa por cima Só pra fazer Aí eu mexer aqui Que tava tudo junto Aí, né Eu dei uma mexidinha Ai, gente Olha o que a gente fez Nós empurramos Olha, quem tá aqui Mamisita Eu tô de castigo Não tá não Tô aqui com o celular da empresa A empresa tá precisando dar o iPhone Eu tô aqui O celular que trava tudo Que era do Marcelo Aí eu tô aqui Aí, enquanto isso, a gente tá arrumando A gente fez um negócio super legal Seja as pipocas Olha lá, tu pode até falar Alguém pensa o que eu pedi É o quê? Gente, acabamos de fazer os negócios Pipoca de bacon Pipoca doce Pipoca normal Outra pipoca normal Pipoca manteigada E pipoca de sazão Bia Fica ligar Pronto Mãe, já pode vir Oh, meu Deus do céu A Maracanã A Maracanã é sensacional Vai manchar o rímel todo Podia ter pegado uma venda grande, né Me dá a mão Poxa, o castigo tava tão chato Calma Calma, eu tô aqui Vem Deixa eu ver esse perfume Vai, já pode tirar Olha, vai lá Até colchãozinho Hoje eu quero focar E a ideia foi de quem? Minha Minha Obrigada Ai, você tá sujo de grós Agora ele pode filmar você Ai, gente Mas se vocês quiserem fazer isso Mais vezes eu aceito Não me incomodo, tá? Foi sua também a ideia, amor A ideia foi toda minha Da Clarinha Ficou super legal E agora vamos fazer o que? Comer pipoca e ver frio-me Então, vamos Fica com a doce Olha, gente Com a pipoca depois que esfria Fica soltinha, tá vendo? Ó, soltinha Pode colocar o leite condensado Sai daqui Aí Nessa daqui eu vou colocar Leite condensado e coco ralado Já que ninguém quer comê-la Eu vou comê-la Hummm Olha isso Traz coco ralado Do da Davi É, tu lava Eu guardei Não é óbvio Tá bom, tá bom, tá bom Vai ficar amargo Olha, gente É só misturar agora Delícia Gente Já estamos aqui Organizados Na nossa O que é isso aqui? Cine pipoca Cine pipoca Cine pipoca da Fabriol Meiga Cine pipoca Mas a gente tá lá pegando pipoca lá Eu tô aqui Ela tá ali Eu tô ali Marcelo tá ali Tá todo mundo aqui Vocês entenderam? Tá todo mundo aqui Então é o Rui Agora a gente tá procurando filme Coloquei o Bicomput Vamos colocar um filme Bem pra Fabriol Meiga Coloca no potinho É isso? Não É, porque tá todo mundo Falinho E se colocar um filme Muito pesado Eu não vou poder assistir Eu Olha isso, gente Eu tô acordada Eu tô acordada Gente, acordei Ai, que maravilha Não, não quero café não Porque eu acordei E vou dormir de novo Olha, hoje foi dia de descanso Literalmente Ai, graças a Deus Hoje o domingo foi Abençoado e maravilhoso Graças a Deus Consegui descansar Consegui produzir conteúdo pra vocês Consegui fazer as coisas que eu queria fazer A tarde inteira com a gente Isso aí Consegui aproveitar Fizemos a nossa noite da pipoca Fizemos Assistir um filme Que a semana toda a gente tá falando Ah, vamos ver um filme Vamos ver o filme Nunca vi Você não assistiu Mas eu dormi É, no caso eu dormi Ah, mas foi maravilhoso Eu me deu a melhor parte Aí agora Deixa eu mostrar pra vocês Gente, tá uma bagunça Tá? A gente vai dormir aqui A gente vai dormir por aqui mesmo Mozão Continua capotado Já já ligamos a televisão Eita, Clarinha Cabelo bonito, hein Mariana e Clarinha Estão aqui, ó Na sopinha No caso já estão acabando O Marcelo não quis Tô tentando Olha, gente Tá um calo da sala, sério Tô tentando dar uma organizada Aqui na cozinha Tirando o lixo Juntando louça Porque eu não consigo deixar A louça suja De qualquer jeito Tava tudo entulhado Eu vim aqui e organizei tudo Eu boto assim É tudo separadinho Porque eu tenho um toque Com louça suja É Ixi Eu vou Ah, não consigo deixar a louça suja Tudo bagunçado De qualquer jeito, não Eu vou dar uma organizada Por aqui Pra mim dormir E é isso, gente Já vou andar 11 horas da noite Não queria dormir? Não queria dormir Mas vai ter aula online Infelizmente Mariana, porque eu não queria dormir agora Mas vai dormir Porque a minha segunda-feira Tem aula online E amanhã começa Amanhã começa a nossa semana De novo Que espero que seja Mais uma semana abençoada Vocês conseguem prestar atenção Na online? Consegue Eu não Que seja mais uma semana Que seja mais uma semana incrível Abençoada Que a gente consiga Consegui fazer tudo Que a gente precisa fazer E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esse vlog Muito obrigada Que acompanhou até aqui Muito obrigada Que acompanhou nossa live De mais cedo E é isso Deixe seu like Se inscreve no canal Siga a gente lá no Instagram E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Tchau Tchau Tchau